Me ajudar, né? Beleza. Bonito, bonito, mano. Tá melhor do que o quarto da maioria do chat aí. Já tá interessante, né? Temos um guarda-roupa aqui da... Como é que era o nome daquela cozinha que o Celso Portioli cozinha? Não, que ele vendia. Aqueles móveis que ele... Itatiaia. Guarda-roupa da Itatiaia aqui, pô. Sempre muito bem vendido. Uma televisãozona dessa. Amigo, o cara me mete uma TV dessa que deve ser uns 60 polegadas. E não pinta a porra da parede, mano? Usando uma cama dessa aqui com madeira, pô, do caralho, tá ligado? Mesinha de cabeceira da vozinha. Não, não faz nem sentido. Tu tem uma TV dessa no seu quarto agora e você não pintar só a parede, a lata de tinta não tá tão cara. Não, não, não. Prioridade mesmo. Prioridade mesmo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é meu banheiro. Legal, legal. Vou tomar um banho, né? Sempre bom tomar um banho. Beleza. Beleza. Fazendo alongamento dentro do banho. Primeira pessoa que eu vejo fazer isso sou eu. Né? Hoje é dia 14 do 6 no jogo. Por coincidência, tamo quase chegando lá. Vou... Hum, fiz errado. Errei, errei. Eu errei, eu errei. Errei, vou ter que tomar outro banho. Caralho, é porque deu vontade de cagar no meio do banho, mano. Meu amigo, eu tava mal mesmo. Vou tomar um banho urgente. Se é louco, deu uma vontade de cagar no meio do banho. Eu vou ter que... Né? Não deu o que fazer, mano. Contece, acontece, tá ligado? Faz parte da vida, pô. Tive que fazer essa aqui já correndo, né, mano? Ela descarga, né? Escovar o dente. Cadê? Escovar o dente não tem, né? Yeah! I'm... I'm... I'm beautiful. Beautiful. Beleza. Vamos lá, né? Vamos abrir aqui, né? Ah, eu tô... Eu moro... Eu vou trancar, né? Pra não ser roubado. Isso aqui é o quê? Outra casa? Deve ser descendo. Opa! Fala, meu camarada. Rapaz, tem o primeiro porteiro que eu vejo ficar feliz no trabalho. É enc... Uuuuh! Caralho, eu moro bem, mano. Eu achei que eu tava morando na desgraça, né, mano? Eu tô morando bem, bicho. É Miami isso aqui, né? É Florida, né? Florida, legal. A galera fazendo... Mas cadê meu lugar de trabalho? Tem um cassino ali, né? Cara, legal, legal. Opa, exercício, né, mano? Sempre bom, né? Pra deixar de ser gordo, é foda. Não vai ficar igual eu. Cara, eu acho que meu bagulho é aqui na esquerda. Eu tô um pouco perdido. Eu moro num hostel, né? Ah, meu beach aqui, ó. Beach Club. 300 dólares, né? É esse aqui, o beach... Ah, eu tenho que comprar? Será o Beach Club? Ele tá à venda e eu não comprei? Não. Amigo, eu vou criar aqui evento. Eu não tenho nada a oferecer, mano. Nem vi meu lugar de trabalho, pô. Tá close-ed, tá close-ed. Ah, eu posso botar o nome do Beach Club. Eu vou chamar de... Copacabana. Não. Leblon. Não, também não compensa. Deixa eu ver. Pô, Fish Club, né, mano? Fenda do peixe. Puta que pariu. Piscinão de Ramos. Piscinão de Ramos. É o nome. De Ramon. De Ramos. Porra, aí é foda. Vou botar o D. Piscinão Ramos. D... Eu vou botar o D separado aqui. Sem o... Piscinão de Ramos. Pra pegar o S, tá ligado? Beleza. Piscinão de Ramos. Vou botar aqui. O meu ícone vai ser... Essa mulher aqui. A minha fonte vai ser... Pô. Deixa eu botar 15 pra ver. Não dá nem pra ler aqui, pô. Piscinão de Ramos. Piscinão de Ramos. Top. O fundo vai ser preto. O name color vai ser rosa. Pra pegar legal. Dá pra ver de longe. Estamos aí no piscinão de Ramos, né? Um lugar muito apropriado pra você trazer suas crianças. Meu camarada, tá fechado, mano. Você não tá vendo que tá fechado. Ô, amigão. A praia é particular. É isso mesmo. Eu sou fã do Neymar. Dá licença. Ô, drogado. Ô, usuário de K9. Ô, vendedor de bala. Salve, Gabi. 20 meses de sub nessa bomba TMJ Baracu. Bom, eu abri minha praia, né? Legal. Interessante. Isso aqui eu tenho que catar? Ah, eu consigo... Mano. Mano, por que que esse cara... Como é que eu cato o lixo, mano? Opa. Fala, senhorita. Quer vir na minha praia particular? Privatização do Neymar, viu? É... 5 dólares isso aqui é pagar, pô. Mano, o Neymar não privatizou a praia pra ganhar 5 dólares, não, mano. Você sabe que vai ter visita dele aqui, né? Então, pra tirar a foto dele, você deve... Tem que valorizar um pouco o meu produto, né, mano? 5 dólares. Mas, assim, eu vou deixar as mulheres pagarem mais barato. Pra parecer que tá da hora aqui. Deixa o naipe legal. Não vai dar não, irmão. Vai dar não. Com licença. Não vai dar também não, mano. Com licença. Valeu, viu, meu camarada? É bom deixar a mulherada lotar a praia, porque passa uma impressão já. Entendeu? Legal, né, mano? Como é que eu... Tira esse... Beleza. É com a pá que tira. Vou dar uma limpada aqui. Tranquilo. Interessante. Rapaz, tá fazendo a pinéia, moça, né? Rapaz, ela foi... Ela foi longe, hein? Cê é louco. Ela mergulha pra caralho. Espero que ela não tenha assistido o filme do... Do Rio Sena. Porque eu já tô vendo um tubarão meio ali no mar, né? Mas tá tranquilo também, né? Tubarão aqui é... É suave. Tubarão respeita o lugar, mano. Ô, amigão! Ô, amigão! Eu não consigo bater nesse cara. O que que eu faço com esse pau no cu aqui, velho? Beleza. Tamo bem. Opa! Fala, meu camarada. Sua mãe deixou você sair de cá? Cinco dólares só não tá compensando. Fala, bigodão. Tranquilo? Opa! Como é que cê tá, moço? Tudo bem? Pra você é de graça, viu? Vai tomar no cu, rapaz. Tu vai entrar na minha praia de camiseta na casa do caralho, porra. Mete o pé. Porra, de entrar de praia de... Porra, de camiseta na praia. Tá de sacanagem, mano. Um pôr de sol desse. Nem quente assim, tá, mano? Ô, filha da puta! O que que eu faço com esse cara? Vou martelar ele, mano. Vai, ô... Vai pro caralho, porra. Tá achando que isso aqui é o quê, mano? Vai ficar assediando alguém aqui, porra? Já vou enterrar aqui mesmo. Não tem como. Desmaiou aqui, viu, gente? Ué, cadê... Cadê a galera que pagou pela minha praia? Não tô entendendo. Ué, cê voltou, amigão? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho um bar aqui, é isso? Atenção. Atenção. Galera, a praia tá fechada, viu? Atenção, moradores. Praia fechada. Atenção, moradores. Beat Closed. Beat Closed. Beat Closed. Ah, agora eles ouviram. Eles falam inglês, né? Eu meti um Beat Closed aqui e já mandou todo mundo ralar já, pô. Beat Closed, caralho. Funcionou, tá? O bagulho aqui é sistema de voz e o caralho, mano. Os caras já saíram até da água na hora. Mandei um Beat Closed aqui. Ah lá, e fechou mesmo. Até o jogo entendeu a placa. Cê é louco, inglês. Only English, pai. Caralho. Tem uma piscina aqui, maneiro. Legal. Eu só quero entender que eu tenho cerveja. Eu tenho umas paradas aqui, mas eu não tô entendendo muito bem ainda. Ah, isso aqui é chip box, é gorjeta, né? Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Some daqui, porra. Lerdão. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Detector scanner. Isso aqui eu consigo comprar alguma coisa? Não tô entendendo. Meu amigo. Não tô entendendo. Meu escanto tá quebrado. Deixa eu abrir meu celular aqui. Ah! Eu posso comprar as coisas aqui, ó. Mas eu tenho um K só, chat. Vou botar do lado direito pra vocês verem meu dinheiro lá. Quer dizer, do lado direito pra vocês verem meu dinheiro. É muito caro. Ah, eu consigo adicionar cadeiras de praia sombrinha. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho música, isso que eu consigo botar pra tocar. Eu consigo ouvir? Não consigo ouvir. My Beach. Ah! Minha praia eu consigo aumentar. Vip Entry Fee. Já vou dar uma aumentada no valor aqui, né? Bom, dia de amanhã. Amanhã, 14, né? Vai ser final de semana, né? Não consigo emitir. Eu tenho invoice pra pagar. Employers, né? Isso aqui é o quê? É os caras que eu consigo contratar, mas é muito caro, véi. Ninguém. Eu não tenho ninguém trabalhando pra mim. Menu. É, mas onde que eu preparo esse menu, pô? Ah, eu tenho um Instagram. Take a foto. Caralho, botaram o bot no meu Insta. Já tem 3 mil likes, mano. Tô mais engajado que na vida real, mano. Caralho. Say it by auction. Arthur Morgan mandou 5 reais. Salve, Gabudo, com C-Time e um jogo de corrida. Não te pega, não. Hã? Compra funcionário pro bar. Então, eu tô tentando entender o game primeiro aqui. Pra eu conseguir desenvolver, né? Porque também não dá só pra fazer piada. Ah, eu tenho muita coisa pra explorar no mapa. Cara, esse jogo parece ser maneiro mesmo, hein? Não tá dando nada por ele, não. Como é que fecha o celular? Filha da puta. Obrigado. Tá, vamos virar o dia, né? No piscinão de Ramos. Tem português? Não tem português, galera. Ninguém gosta de brasileiro, não. Brasileiro tem que se fuder, né? De acordo com todos os criadores de jogos aqui, a gente tem que tomar no nosso cu mesmo, né, mano? Ó o porteiro feliz. Fala, meu camarada. Como é que você tá? Cabelo do Elvis, né, mano? Eu moro no segundo andar, não posso esquecer. Nessa porta aqui. Puta que pariu. Eu não moro nessa porta. Não lembro onde eu moro. Ah, é aqui. Beleza, cheguei em casa depois de um dia cansativo. Vou dar aquela cagada. Todo dia, né? A noite é uma cagada e um banho. Cagada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dormir com o cu sujo. Vou dormir. E aí eu levanto e tomo banho. Entendeu? Aí eu já levanto e já começo um dia bem. Ah, dormi com o cuzinho, né? Cuzinho. Vinícius, obrigado pelo sub, mano. Obrigado, Matheus. Não, pô. Nada de mais. Tá safe. Gênio, gênio. É, economizando água, né? Beleza. Tranquilo. Let's go. Consegui fazer 100 dólares em um dia. Deixa eu ver o que esse cara quer. You can stay in the hostel for daily fee unto your own house. Numero que você gosta muito, Gabi, TMJ. Ou seja... Tricer hunt at sea has started. Calma aí, calma aí, meu camarada. Eu quero entender o que que tá acontecendo. Deixa eu primeiro aqui logar no meu bagulho aqui. E abrir minha praia. Não, eu só posso abrir as oito. Então eu tenho uma hora pra poder abrir minha praia. Tem alguma coisa que eu posso achar aqui que eu não sei. Caralho. Mas tem alguém botando lixo na minha praia aqui, pô. Não vou entender legal, mano. Eu chego aqui e tá cheio de lixo, pô. A galera tá fazendo bosta, mano. É foda, mano. A galera deixa o cachorro sair assim, sair cagando na areia. É foda. Eu quero usar isso aqui, mano. Hi the peoples, beat open. Beat open. Beat open. Beleza? Caralho, eu mandei um passinho, mano. Vai mostrar o peitinho pra mim. E pina esse rabetão. Porra, beleza. Como é que eu faço pra usar isso aqui, mano? Eu não tenho porta pra entrar nessa porra, não. Eu tenho que ter um acesso. Mas, gente, eu acho que eu não tenho isso aqui liberado ainda, galera. Ó, tá chegando aqui. Opa! Seja bem-vindo, galera. Pode dar ali, viu? Pode dar ali. Beleza. Vou ver se tem alguém pra servir vocês aqui. Vou aqui em... Shopping, não. Tem que ser em... Não, não, não. Onde que era o bagulho, mano? My beat, employers. Eu vou contratar... Esse maluco aqui, mano. Ué? Não posso contratar o cara? Não quero dançar! Meu amigo, não tô entendendo nada. Opa! Fala, meu camarada. Pode dar ali. Puto a praia, viu, mano? A água tá rasa e tá quente. Gabi, o jogo tem em português. Vai nas configurações. Irmão, settings... Gabi, tem que chegar bem gordo. É só isso. Não tem mais nada. Não tem mais nada. No meu settings só tem isso, meu camarada. Mais nada. Mais nada. Será que eu tenho que ir no lobby, velho? Então calma aí. Eu vou no My Menu. Eu vou em settings de novo. Línguas. Puta merda. Eu sofrendo, mano. Pô, velho. Aí é foda. Beleza. A gente começou um outro dia. Beleza. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, galera. Facilitou. Facilitou. Tá amanhecendo? Tá. São seis da manhã. É bom que eu consigo ter tempo pra entender, mano. Não, não, não. Tô bem. Tô bem. Você não vai nem passar aqui, né, parça? Né, parça? Já vou te mandar pra longe daqui mesmo. Vai ser enterrado aí mesmo. Nem na minha praia você vai entrar, pô. E se não, o de ramos tá aí, né? Beleza. Vou pegar meu celular. Vou fazer o login. Olha, eu vou contratar um funcionário mais barato. Ah, eu tenho funcionário de 100 dólares, pô. Barman. Contratei, pô. A caça-tesouro ao mar. Beleza. Beleza. Já contratei ele. O que que é a caça-tesouro ao mar? Deixa eu ver isso aqui. Detectou. Meu amigo, eu achei alguma coisa aqui. Eu só não sei vender. Beleza. Eu achei aqui. Caralho, eu achei um berrante de corno aqui, velho. Caralho, eu achei um berrante de corno aqui. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Eu vou fazer uma oferta preço inicial. 6k. Quem quiser, que compre. Opa! 7 mil. 7 mil. Beleza. Quem dá mais? Quem dá mais? Caralho! Vendido. Vendido! 7 mil! Vamos! Caralho, que tesouro bom na porra, meu parceiro. Você é louco? Amassei, pô. Beat open. Beat open. Já vou abrir minha praia já, pai. Que o investimento vai ser pesado. Aí, meu camarada. Você vai continuar ganhando nada. Eu não quero saber. Menu. Alimentos e bebidas. Eu tenho que comprar alguma coisa aqui pra fazer venda? Não, já vou botar a musiquinha aqui. Cyberpunk, né, pai? Download. Bota pra jogo aí já pra tocar no meu beat aqui, mano. Cadê? Como é que bota aqui pra tocar? Como é que eu escuto essa música? Não sei como é que escuta. Como é que eu tô tomando um sacode aqui? Pra tentar entender como que... Cardápio, estoque... Vai ser uma praia um pouco mais cara, né, gente? Aumentar um pouco o preço de tudo aqui. Não, sushi tem que ser caro, né? Já vou aumentar o preço... Mas como é que eu compro o estoque aqui, mano? Bebidas. Hum! Vou comprar muito desse. Beleza. Eu vou comprar muito desse. 20. Beleza. Alimentos. Só vai ter pizza e frango hoje, galera. Já deu 300 pontos. Vamos lá começar a atender a galera aqui. Opa! Então pode entrar, meu camarada. Pode entrar, pode entrar. Que isso, moça? Esse airbag aí. Pode ir, tá liberado. Vamos que vamos. Vamos querer, vamos querer. Suave, suave. Vamos. 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 O que o Seu Madruga tá fazendo na minha praia? Mas tudo bem. Tá tudo tranquilo, mano. Meu menu. Eu tenho 10 frangos. Eu tô com 7 mil, mano. 7.500, velho. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há risco no mar? Foda que eu não tenho nada pra esses idosos sentar, mano. Aumenta o preço da bebida? Calma que eu preciso entender. Ó, tem um Jack Denny. Tá olhando pra mim. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Comidas. Seu cliente corre risco de se afogar. Você pode salvá-lo ou deixar ele morrer. Ô, dozela. Calma, moça. Eu te salvo. Eu te salvo. Calma, calma. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá bem? Você tá bem? Hein? Fala comigo. Ela tá debaixo d'água. Calma, moça. Calma, moça. Tá tudo bem com você? Eu te salvei, tá? Eu vou... A respiração... Aí tu vai embora. É sério. Pode entrar, galera. Praia não para, hein? Eu quero que lote, hein? Pode entrar. Praia lotada. Fala, meu camarada. O que você tem mais pra mim aí? Eu tenho que aumentar esses preços, mas não tá vendendo. O que eu faço pra galera comprar aqui, meu Deus? O que eu faço pra galera... Aqui? Eu não vou ficar salvando ninguém, não, meu Deus. Calma, moça. Eu te resgato, eu te resgato. Alguém vai ter que morrer. Alguém se fodeu. Calma, calma. Calma. Tá salva, tá salva, tá salva. Meu Jesus. É simulador de salvar vidas, porra. Venha, venha. Venha, venha. Beleza. Beleza. Tudo tranquilo. Acho que quanto mais eu salvar a gente, mais segura a praia fica, né, mano? O que é isso aqui? A venda.